Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza O teu grande amor por mim Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza O teu grande amor por mim O teu grande amor por mim Eu serei no teu amor Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza Eu celebro o meu amor Não perfei para me ficar 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 Amém. Amém. Amém.